No fim do ano eu voltei ao meu sertão Fui reviver a minha vida do passado Vi um cenário que cortou meu coração Meu lugar é isso, está tudo abandonado Na igrejinha onde um dia me casei Não se reúnem mais os meus irmãos de fé E da casinha onde há tempo eu morei Restam somente quatro esmeios em fé Foi o progresso, foi a grande evolução Quem matou meu lugar é o meu cantinho de sertão Com que tristeza contemplei o casarão Que pertencia para o meu finado pai O seu trilhado quase todo foi ao chão E as paredes estão todas, cai, não cai O padroeiro São João da freguesia A sua data quase ninguém mais festeja Por todo lado só se vê casa vazia Por onde anda minha gente sertaneja Foi o progresso, foi a grande evolução Quem matou meu lugar é o meu cantinho de sertão Quem matou meu lugar é o meu cantinho de sertão Qual é o meu cantinho de sertão Qual é o meu qu mouse